Olá, telespectadora, telespectador que atua nos regimes próprios de previdência. Hoje, 23 de fevereiro, estou gravando esse vídeo para avisar que as inscrições para o Educa RPPS vão até a próxima sexta-feira. O curso já começou, o curso começou ontem, as pessoas receberam seus logins, senhas, a gente já está verificando se alguém não recebeu, mas ainda é possível até o dia 26, se você fizer a inscrição completa, inclusive o pagamento, até o dia 26, você vai poder participar do nosso curso, tá bom? Não perde essa oportunidade de fazer um curso de altíssimo nível com grandes quadros, grandes nomes da previdência brasileira, de norte a sul, da auditoria e da gestão, é um curso multidisciplinar que envolve direito, gestão, atuária, investimentos, contabilidade e um curso que realmente vai fazer história, já está fazendo história nos RPPS brasileiros, tá bom? É você que já começou o curso, aproveita, em breve a gente também vai fazer uma nova reunião para ver como é que está o andamento, a gente quer realmente atingir o nosso objetivo, tá bom? Até o próximo vídeo.